É nosso novo vizinho? É. Não vai ser nada fácil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, onde trazemos as últimas novidades do mundo do cinema e da televisão. Hoje, tem uma ótima notícia para compartilhar com vocês, pois nesta segunda-feira, a TV Globo vai exibir o incrível filme, na sessão da tarde, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estou falando do filme Um Santo Vizinho. Um Santo Vizinho é uma emocionante mistura de comédia e drama que nos apresenta a história de Vincent, que é interpretado pelo talentoso Bill Murray. Vincent é um homem de meia idade e um tanto quanto desordeiro e rude. Ele vive uma vida desregrada, enfrentando problemas financeiros e vícios. Mas o filme é muito mais do que uma simples comédia. À medida que a história se avança, descobrimos camadas profundas nos personagens. Vincent esconde um passado triste, enfrentando problemas legais e financeiros. Oliver e outros personagens se unem para ajudá-lo, mostrando que a empatia e a amizade podem surgir nos momentos mais improváveis. Com atuações marcantes, especialmente a de Bill Murray, como Vincent, o filme nos lembra que as pessoas são mais complexas do que parecem. O filme é uma história que aquece nossos corações e nos faz refletir sobre as relações que formamos ao longo da vida. Então você não pode deixar de assistir esse ótimo filme que será exibido logo mais na Sessão da Tarde na TV Globo. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Aproveita, se inscreve e deixa teu like. Gostei do conteúdo? Não é inscrito? Gostou do conteúdo? É tudo pra dizer. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.